Beleza, então. Um pouquinho do que a Lehmann faz, né? A minha empresa, a gente quer ajudar você a criar uma réplica digital da sua carteira na nuvem. Então, a gente anda com carteira, certo? Só que é tudo muito estático na sua carteira. Você tem cartão de crédito na carteira? Tem. Você tem suas notas fiscais na carteira? Tem. Só que você não sabe as informações que estão lá. É tudo muito estático. A partir do momento que a gente pode digitalizar essas informações, por exemplo, se eu digitalizar todas as notas fiscais que você tem na sua carteira, a gente consegue adicionar uma camada de inteligência e entender para onde o seu dinheiro está indo. Ou categorizar todas essas compras e te ajudar a saber como alocar melhor os seus gastos. Ou até mesmo um cartão de crédito, ou você tem a plano médico, ou talvez uma carteira de motorista. Quando a gente digitaliza a informação, a gente consegue adicionar detalhes como quando vai vencer. Então, são pequenas coisas que quando está na sua carteira é completamente estático. Mas quando a gente coloca uma camada digital e uma inteligência em cima dessa informação, a gente consegue te dar informações importantes em relação aos seus gastos, às suas carteiras, às suas finanças. Então, foi assim que a gente começou a lema. E começou em julho do ano passado, a gente lançou a primeira versão no YouTube. Então, assim, 10 semanas depois de começar a empresa. Só que qual que era o negócio? A gente queria muito ser focado em mobile. Porque a gente achava que falta muito produtos financeiros para mobile. Só que daí começou esse negócio. Como a gente pode ser lema? Para começar, em mobile, você tem que começar a escolher um sistema operacional, né? Putz, tem um monte. Claro que iOS e Android têm mais penetração, mas o IntonMobon não está morto, de modo algum. E Symbian e BlackBerry, em algumas geografias, ainda são super importantes. Decaindo, mas muito importantes. Então, onde a gente começou? O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? A gente fala, vamos começar com o Android. O Android é legal? Porém, a gente fez a decisão do Android. É uma decisão linda. O legal do Android, imagino que alguns de vocês já saibam isso, é que como você consegue mandar qualquer mudança que você tenha no aplicativo sem precisar da autorização do Android, da Google, para ser aprovada, você pode muito rapidamente colocar no mundo aquilo que você fez, aquelas mudanças. Com a iOS é muito diferente. Tem um processo, normalmente, de duas semanas, no mínimo, para você ser aprovado com aquelas mudanças que você fez. Isso é interessante, porque uma pessoa que quer ser Lean e ficar fazendo mudança pequenininha e ver, pô, funcionou ou não funcionou, a iOS é muito barra. É muito barra. Claro que dá para fazer algumas coisas no servidor, você modifica no servidor, mas a Apple em si descobre essas coisas e não gosta. Ela gosta de ter controle, para ter controle de qualidade. Porque esse negócio de Lean é legal, mas às vezes quebra, e eles não querem que isso aconteça. Mas eu vou contar a nossa experiência. A gente resolveu fazer um negócio que é Lean e não é nada Lean. A gente resolveu fazer uma versão para cada uma dessas cinco plataformas. para aprender um pouquinho sobre cada plataforma e entender qual da plataforma a gente deveria realmente mergulhar. A gente resolveu fazer o mínimo possível. Tudo que o nosso aplicativo fazia quando a gente fez para cinco plataformas era tirar uma foto de um recibo e digitalizá-lo. Mais nada, não tinha mais nada mesmo. Então, começou Lean. Sabe o que a gente começou a aprender? Putz, tem muitas vantagens numa iOS. A iOS, isso é generalização, mas é uma generalização que a gente já conversou com centenas de empresas e a grande maioria concorda para a gente. Eu queria passar um pouco para vocês, porque eu não sei se vocês conhecem essas generalizações. A iOS. O pessoal que usa a iOS ama a iOS. Tipo, se você pega um cara para instalar o seu aplicativo na iOS, ele é muito mais fiel do que um cara que instala o seu aplicativo no Android. O mesmo aplicativo. Não tem uma explicação muito óbvia, mas pode ser porque tem mais aplicativos, pode ser por isso. Ninguém sabe, mas o usuário no iOS é mais fiel. Esse é um. Por outro lado, é mais difícil fazer mudanças. O Android é muito mais fácil, você faz alguma mudança. Manda para aprovação, dali duas horas está ao vivo, as pessoas podem experimentar. Se não gostou, dá para mudar facilmente. A gente resolveu fazer o Windows Mobile. Surpresa gigantesca. A plataforma deles é sensacional. Não sei se tem alguém aqui da Microsoft, mas é sensacional a plataforma deles. Dá para fazer umas experiências de design e de funcionalidade. Foi uma grande surpresa para a gente. Por mais que eles tenham pouca prematuação, o que é interessante também, eles têm poucas apps. Então, para você conseguir se sobressair, é até mais fácil. Se a Microsoft gosta do que você está fazendo e divulga seu aplicativo, crescer no Windows Phone pode ser muito, muito, ultra mais fácil do que nos outros dois. E a experiência é muito legal. A gente resolveu fazer Symbian e BlackBerry também. BlackBerry é interessante. Eu imagino que alguém ainda tem a BlackBerry. BlackBerry tem tão pouco app. E apps tão normalmente são ruins, que o usuário espera muito pouco. Então, você faz um aplicativo ruim e eles amam. Tipo, sério. Tipo, não funcionava nada. Qual é a maneira horrorosa? E a galera vibrava, né? Tipo, cinco stars para um negócio que não funcionava nada. E só que a gente começou a perceber que é tão antigo que tem algumas funcionárias que a gente queria criar, como otimizar a experiência de tirar aquela foto do recibo, fazer uma mágica, para a pessoa se sentir, poxa, está sendo muito rápido. A gente não conseguia fazer essa experiência. Então, por mais que estava indo bem, a gente estava bem nos rankings do BlackBerry, a RIM resolveu divulgar, a gente adorou, não sei o quê. A gente resolveu matar. Depois de dois meses, isso que é lindo, né? Tem aquelas decisões difíceis. A gente falou, não vale a pena, tipo, ficar desenvolvendo pouco a pouco e criar uma experiência meia-boca. Matando. E estava indo bem, matando. Symbian foi parecido e interessante. A plataforma, na verdade, é muito boa da Symbian. Mas a tecnologia por trás é muito boa. Mas 10 anos era ótimo. Eles não conseguem catch up. Eles não conseguem chegar onde estava a plataforma da iOS e do Android. Então, a gente fez uma experiência, só que a gente não conseguia nem tirar uma foto de Scent. Tipo, as MPIs para você lançar a foto da câmera não funcionavam bem. E assim mesmo foi o que a gente fez. A gente tinha aquele plano, putz, não, mas o canal de distribuição que a gente vai fazer, também matando. Então, só queria mostrar que é mais interessante esse negócio de que a gente começou pequenininho em cada uma, mas não teve esse medo de não estar legal a experiência. A gente quer que a experiência seja boa para o pessoal. Não é nem questão de ter download ou o pessoal gostar. Então, a gente matou aquelas duas. Agora está focando, focando de três é difícil, mas iOS, Android e Windows Phone. Só que é sempre uma guerra. Eu queria contar um pouquinho disso, que é engraçado. No iPhone a gente tem mais de um milhão de... A gente tem mais de dois milhões de downloads agora. A gente lançou em outubro, né? E no iPhone é mais ou menos metade disso, um milhão. Só que é interessante como... É muito difícil usar tudo ao mesmo tempo. E no iPhone a gente começou a crescer muito a própria Apple Store Feature, a gente. E a gente começou a tentar correr atrás do gasto no Android, que é muito interessante. A gente começou no Android antes, mas como o usuário do iPhone era mais leal, a gente resolveu virar um pouquinho da atenção e fazer isso para eles. E a gente falava com o pessoal da Google, eles falavam, Gente, vocês não podem fazer depois para a gente. Não tem essa guerra interna. Tipo, eles sabiam que por um tempo a gente estava fazendo antes as versões do iPhone e depois... Então, é só para quem está tentando fazer mobile, para estar de olho aberto nessa escolha de plataformas que é um negócio muito interessante, muito mais difícil e doloroso do que pode parecer. Isso era um pouquinho que eu queria dar os insights que a gente aprendeu na Lema. Na verdade, isso parece muito óbvio, mas demorou para a gente aprender mais seis meses isso, sabe? E o espaço de mobile é muito fragmentado. Então, não é nem só entender qual mobile você quer ir. Tentar fazer marketing mobile é impossível, é super fragmentado. Ninguém sabe o que funciona e o que não funciona. Então, essa é uma coisa que é muito difícil. Tem alguém aqui hoje querendo fazer coisa de mobile? Uma galera, né? Tipo, o potencial é gigantesco, mas tem tanta coisa que é tão nascente. Se vocês aprenderem qualquer coisa, me avisem também que a gente precisa. Então, isso é que eu queria falar do mobile e de Lema. Mas eu posso levar o speech para qualquer lado que vocês queiram ouvir. O que vocês estão curiosos em ouvir? Mobile mesmo? Alguém quer saber mais vale do sinistro, alguma coisa? Também. Marketing como vocês... Eu vou falar um pouco de marketing. Então, tem uma coisa muito interessante. Tem duas distinções genéricas, né? Primeiro, alguns conceitos. Tem o marketing orgânico, que é o boca-a-boca, né? Que, então, você faz aula de da Lema, você adora, você fala para a sua amiga, você fala para o seu amigo. Maravilhoso. É o marketing mais maravilhoso do mundo. Só que, em prática, é muito difícil de fazer isso acontecer. Então, tem também o marketing pago, né? Que é quando você pode pagar pelas duas instalações. Mais dois conceitos aí. Do marketing pago, tem o que eles chamam de incentivized downloads. São os downloads que foram incentivados. Não tem alguns serviços, por exemplo, a Tapjoy, que você faz assim. Esses caras têm parcerias com jogos ou aplicativos. Você fala, pô, quando o cara está indo do nível 1, do nível 2 para o jogo, a gente bloqueia o cara, o cara não pode ir para o 2 até baixar o Lema. É claro que você consegue quantos downloads você quisesse pagar. Mas a qualidade é extremamente baixa. Porque o cara, na verdade, não quer o seu ar. Ele quer dinheiro para comprar fish money, né? Tipo, comida para o peixe do jogo, né? Tipo, esse negócio assim. Então, a gente começou a ter o incentivized downloads, que é esse negócio que você dá um incentivo. Tipo, eu vou dar comida para o seu peixe aqui no joguinho virtual, se você baixar Lema. E tem o paid installs, que são non-incentivizes. Que é quando você coloca uma banner ou uma propaganda do seu aplicativo dentro de um outro aplicativo. Mas a pessoa, para clicar, ela é targeted, né? Ela quis clicar. Então, isso, por mais que você já paga, você está pagando para mostrar a sua propaganda, só uma pessoa que realmente está interessada provavelmente vai clicar. É bem diferente. Então, esses são os conceitos iniciais, assim, né? E daí tem todo o conceito de... Os mesmos conceitos que você tem em marketing de SEO, né? Otimização para o que está escrito. Isso está começando a ser levado não só para o marketing online, mas também para a mobile. Tipo, otimizar até quais são os keywords que você está usando na App Store. Como você faz com que alguém, quando alguém busca uma keyword na App Store, o seu esteja acima de alguém? Certo? Tem até certo ponto, tem a ver com o download e uma fórmula mágica que tem lá. Mas tem também as keywords. Então, tem todos esses lados de marketing. A gente fez um pouquinho de teste em relação a incentivized downloads e non-incentivized. E o que a gente aprendeu é que, assim, essa brincadeira de dar um incentivo ou de dar dinheiro para o seu peixe virtual, se você quiser brincar com o sistema e pagar para ter download, consegue. Mas para que você gostaria disso? O cara não está te usando. No final, você quer converter esse cara para ser um usuário pago para manter a sua empresa. Então, assim, escala, escala. Se você tiver dinheiro para ficar pagando tráfego incentivado, escala. Mas, super má qualidade. Inclusive, por exemplo, tem uma fórmula mágica para como você subir nos rankings do iOS, do Android. Cada um é diferente. No Android, pelo que a gente ouviu, conta muito o rate de installs ou uninstall sobre o total de installs. Então, quanto mais as pessoas desinstalam o seu aplicativo, menos chances você tem de entrar. Parece que no iOS isso não conta. Mas isso conta no Android. Isso é tudo que a gente não sabe se é 100% verdade, mas é o que a gente está aprendendo lá no Vale, que parece que é verdade. Então, se você faz um cara que faz um incentivize download, isso é horrível. Porque, normalmente, aquele cara está fazendo download só para pegar aquele prêmio que você está dando e depois ele vai desinstalar. Então, na verdade, é até contra o produtivo se você quer subir nos rankings do Android. Então, tem muita coisa que é engraçado aqui. Isso é engraçado porque eu sou uma pessoa de produto. Eu nunca acreditava em marketing. Quando a gente começou a ler, eu falava, não, aquela coisa linda. A gente vai fazer um produto lindo, a gente vai trabalhar com pessoa todo dia, até alguém achar uma coisa que as pessoas realmente amam e pronto. É isso, né? Isso é 90%. Mas o 10% de marketing conta muito. Porque tem muita gente jogando pesado nesse jogo de marketing. Se você quiser competir com esses caras, você vai ter que saber esse jogo também. Então, infelizmente, não é só um jogo de produto mais. O jogo não é questão de comprar download, de modo algum é isso. Mas é questão de estar atento até para aquele keyword que você está fazendo. É questão de estar atento para como conseguir subir nos rankings. Tem uma galera que fala que vale a pena comprar downloads até subir, tipo, no top 20. Porque daí o que entra é orgânico. As pessoas te acham por outros modos. E se gostam, sempre tem que ter um produto bom, senão não cresce nunca. Daí você começa a subir depois orgânico porque as pessoas te acham. Então, tem muitas coisas muito interessantes com o mobile marketing que está ultra, mega fragmentado. E até essa parte de não incentivar, que eu quero mostrar dentro de um outro aplicativo, tem o que eles chamam de mobile web networks. Que são as pessoas que conseguem conectar o seu produto com o inventório de outros produtos que podem mostrar a sua propaganda do seu produto. Tem tipo 40 mil. Ninguém sabe o que é bom e o que não é. Está muito fragmentado. E qual que é o problema? Por exemplo, a gente está integrando esses mobile web networks com a Lema na iOS. Cada um tem o seu SDK. Então, você tem que, toda vez que tem que mudar, você tem que mudar, mandar de novo para a Apple, esperar a prova. Muito difícil. Se você quiser testar com 40, vai demorar anos. Mas tem já nos Estados Unidos agregadores que eles têm um SDK que integra com todos os 40. E daí você consegue, dentro deles, calibrar para quando você quer colocar cada. Tem uma empresa que se chama FIXU. F-A-K-S-U. Faz isso. Então, a gente começou a descobrir essas coisas. Como vê, tem uma plataforma que se chama Distimo, que é gratuita. Que você pode saber as suas estatísticas de venda e conversão para cada uma das geografias ao redor do mundo. De App Store. Então, tem muitas coisas muito legais. Comparar lado a lado. Então, essas são algumas das coisas que a gente aprendeu lá em marketing. Mas é tão nascente que a gente tem que aprender muito mais. Oi. Eu vi bastante coisa web também. Como que é a conversão para o cara marchar o aplicativo se você está no seu nome online? Então, tipo, é muito difícil. Tem algumas coisas diferentes. Para começar, a primeira complicação é que link você leva o cara, porque talvez você não sabe qual device ele tem. Tem um negócio de uma user agent que pode saber qual que é o device. Mas essa mesma plataforma, Distimo, ela tem um linkzinho que ela faz isso para você. Você fala, se for o Windows, o phone manda para essa. Se for, manda para essa. Você coloca só um link. E dependendo de qual device você está acessando, ele já te manda para certo. Essa é a primeira coisa. Mas a conversão de online para mobile ainda é super difícil. Muito difícil mesmo. Mas o branding? Branding é importante, mas a gente ainda está tentando aprender como fazer isso. Porque é desconectado. Tem muita pouca gente que vai, tipo, no e-mail.com, no... Tem muita pouca gente que usa o Safari para ficar achando solução que quer instalar, né? Tem muita pouca gente. Então, tem coisas que a gente pode fazer, que é... Tem muito mais coisas que você pode fazer em marketing online, né? Em marketing online, a gente poderia passar 10 dias falando aqui. Tem muito mais coisas que você sabe que você pode procurar na internet e aprender em 3 dias coisas que o pessoal demorou anos para aprender. Mas um negócio muito legal que tem, por exemplo, é chamado remarketing, retargeting. Que quando você visita o site da Leman, independente de você se inscrever, não, a gente droga um cookie com o seu nome. E qualquer outro site que você vai depois, vamos supor, você vai na Submarino depois. Se esse Submarino tiver no sistema desse outro site que a gente fez a parceria para mostrar a nossa propaganda, ele vê o cookie para ver se você já visitou ou não. Se você já visitou, a propaganda que aparece no Submarino é a Leman. Então, as pessoas até pensam. É engraçado, porque é um negócio psicológico. Você já foi na Leman. Você já conhece. E é por isso que você está vendo de novo, que é um retargeting. Mas a pessoa pensa, putz, a Leman tem em todos os lugares do mundo. Mas não é. É só porque você já foi e é muito barato de retargeting. E continua mostrando até você sign up. Só que, infelizmente, não pode levar isso para o mobile. Não tem cookies ainda. Ainda. Estou tentando fazer os negócios. Mas é muito. Estou tentando, né? Mas tem muita coisa para se fazer. E ainda, se você conseguir descobrir um produto que close o loop de online para... Então, isso é muito legal, mas tem muita... Por exemplo, tem coisas que você não pode acessar por aí, se tem a Leman. A Leman. Uma parte essencial é que você tira a foto dos seus documentos. Para você tirar a foto, isso não tem... É nativo. Só que não tem no HTML5. Não tem nenhuma... Library que pode acessar a câmera para a HTML5. Agora. Talvez. O acelerômetro também. O acelerômetro. O acelerômetro. Tem localização, que é legal, né? Mas, então, às vezes, dependendo do serviço que você faz, modifica isso. Mas HTML5 é animal. Por quê? Porque você faz uma app que funciona em todos. Em todos os devices que tem HTML5. Mas você tem que depender de qual funcionalidade que é crucial que você pode tirar para fazer sua HTML5. Então, a gente é assim, é free. Se você for agora na App Store ou qualquer seu device e procurar por Leman, você pode baixar gratuitamente. Todo mundo deveria baixar. Mas a gente tem o freemium model. Então, algumas das funcionalidades são pagas. Por exemplo, se você quiser que a gente faça esse relatório de negócios, que já mande para o seu supervisor. Então, vamos supor que você está aqui, hoje está a trabalho. E você pegou um táxi, vai? Todo mundo tem esse conceito muito chato de que relatório de gastos, você tem que sentar no fim do mês. Uma hora, cinco horas, você tem que achar as coisas, tirar fotos. Com a lema de crédito. Você tira a foto. Assim que você faz o gasto, você só fala, é reembolsável. E daí, o que a gente faz? Você fala quem é o seu supervisor. E a gente acumula do ladinho lá do seu supervisor. No final do mês, a gente faz um report. Então, assim que você fez o expense, você está dando. Não precisa fazer mais nada. Só que isso é pago. Você faz parte de um plano pago. Com essa aí, mais 15 funcionalidades. Que é 10 dólares por mês. Claro que isso é a nossa experiência, talvez não seja de todo mundo. Mas a gente conversou com muita gente. Centenas de companhias no Vale. Porque a gente falou, esse é a gente que está fazendo errado. Ou vocês vêm a mesma coisa. Para pago, a iOS converte muito melhor. A gente nem chegou a fazer pago assim bem em BlackBerry. A gente quebrou. Tinha, tipo, alguns pencas. A gente devolou dinheiro para eles. Mas o usuário, a iOS, é um usuário muito mais fiel. E é um usuário que, por causa da App Store, o pessoal já está começando a ficar acostumado em gastar dinheiro na App Store. Android é mais nascente. E tem a ver também com a distribuição de quem usa, né? Tipo, o Android tem também um pessoal de classe que é um pessoal que está entrando agora nesse mundo de mobile. E não está tão acostumado. Por outro lado, é um potencial gigantesco. Em termos de usuários. Vai bombar de uma maneira que isso é só o continho da espelha que a gente está vendo. Tipo, mas por enquanto que a gente vive a conversão em uma iOS maior que a Android. Mas a gente também, por outro lado, está começando a fazer funcionalidades em um display a iOS. Não pode tapar a iOS, né? Pode ser que a gente está... Daqui a pouco que a gente... Sim, exatamente. Exatamente. E não precisa ser só pergunta técnica, gente. Você pode perguntar de qualquer coisa. Não. Vou fazer uma pergunta mais de negócio. Sim. Aqui a gente está aprendendo muito a achar o nosso marketing fixo, a startup do início. E eu falo mais dos desafios de depois. A vida da startup que é tornar um negócio escalável, que é tornar um negócio grande que não estávamos. A sua experiência, a sua experiência e outras empresas que não trabalham muito. A gente ainda está procurando esse sistema, esse plano de negócio que seja escalável e sustentável. Mas eu acho que, assim, tem modos diferentes de pensar. E uma grande batalha é aquela batalha do crescimento contra rendimento. O que eu quero? Eu quero crescer feito dois. Eu quero fazer estratégia no Instagram, que eu não quero nem saber. Quando eu tiver 50 milhões, eu me preocupo em monetizar. Ou eu quero fazer aquela estratégia crescimento, que é, eu quero primeiro chegar no break-even. Tipo, a gente tem um número de usuários que a gente tem que ser pago para a gente break-even, né? E é uma coisa que a gente se pergunta todo dia. Peraí, o que a gente faz? A gente se mata no crescimento, gasta os nossos gastos no crescimento? Ou a gente foca em tentar converter gente? Tem um outro conceito legal de marketing, que é top of the funnel. É todo mundo que entra e tem a sua app. Então, de qualquer modo de distribuição. Pode ser pago ou não pago. E o funnel é a conversão. Então, será que o cara sai aqui embaixo e pague? Ou pague, ou então... Tipo, a gente tem ads, né? Na versão gratuita. Que você consiga monetizar de alguma coisa. Mas eu acho que essa busca do modelo escalado... Você quer dizer depois do modelo escalado sustentável, o que acontece? Ou para achar esse modelo? Para achar. Então, o que é bem doido, eu acho que se tivesse uma fórmula mágica, a gente conheceria. Mas o mais engraçado é que a gente acha que startup é muito mágico. A gente ama. Mas é muito mais técnico e científico do que a gente acha. Essa coisa de linear startup, de realmente fazer o mínimo possível para fazer um teste, é genial. É o que a gente faz. A gente tem hipóteses, né? A gente acha que a pessoa vai querer tirar foto do cartão de crédito. Talvez a pessoa não quer. De modo bom tirar foto do cartão de crédito. Só que a gente não... Para que fazer um sistema super, ultra robusto em relação de detecção? Tem coisas assim... Claro, a gente quer ter seguranças no captação. No nosso caso, a gente precisa disso. Mas aquele negócio de achar o menor produto que você precisa desenvolver só para validar a sua pergunta. E depois, se tiver a resposta, seguir em frente, eu acho que é a coisa que mais ajuda em achar o modelo de negócio sustentável. Eu sou ultra-linho. Tipo, eu amo a filosofia-linho. E eu acredito que isso é o mais importante. Mas não é tão lindo. Falar é fácil. Não é tão lindo como parece. Tipo, todo dia, não lembro, não sinto. Nossa, vai ser a maior empresa do mundo. A gente vai comprar a Google. E daí, duas horas depois, eu sinto. Puxa, amanhã a gente não vai existir, meu. Então, a nossa formulinha mágica é essa. Vamos tentar desenvolver o mínimo possível. Mas, infelizmente, o mínimo possível nem sempre é o mínimo possível. Porque quando chega um certo ponto, tem dependência de outras partes. Tem, talvez, um deal que você fez com outra pessoa que você precisa fazer. Se você é uma empresa B2B, que você vendeu alguma coisa. Tipo, antes da Lema, eu trabalhei numa empresa que se chama WeAva. É parecida com a SambaTech no Brasil. Então, é uma plataforma de vídeo. Mas com mais foco em monetização e analítica. E é uma empresa B2B. Então, a gente vendia, por exemplo, a alguns clientes. SPN, Victoria's Secret, todo o Bloomberg, que é um grande canal da TV americana. Todo vídeo que você via no site, que tocava cross device. Então, que tocava tanto no site, quanto no seu iPad, quanto no seu iPhone. era a nossa tecnologia. Era a tecnologia que era do meu time. Só que o que acontece numa empresa dessa? É B2B. Então, como que eles ganham o PAN? Vendendo para SPN, para outras coisas. Daí começa a ficar complicado. Por quê? Por que fica aquela coisa? O seu sales team vai e promete tudo. Porque quer fechar o contrato. Certo? Eu era a pessoa, tipo, porque eu sofri, você não tem noção. Porque eu era a pessoa de produto, eu falava, não, gente. Vamos fazer o que a gente precisa fazer para colocar um produto que tem potencial de daqui cinco anos estar estourado. Mas é aquela força maluca de, beleza, mas a gente precisa de revenue. Certo? SPN quer assinar? Mas a gente precisa de oito meses de consumização. Daí começa aquele negócio. Peraí. Mas o que eu faço? Eu assino esse contrato milionário. Mas daí, para desenvolver tudo que faz sentido. Desenvolvo oito meses de todos os meus developers só para esse deal. que depois se cair, errou. Ou eu faço o que é certo, olho para o mercado, olho para o que estão fazendo. E, assim, na verdade, não é um outro. O jeito que eu estou falando como você sou de produto, parece que isso é o certo. Mas que não é o que eu estou mais. Não tem certo. Você tem que sobreviver. Talvez indo dessa maneira bonitinha, vamos ver o que o mercado quer. Você morre. Certo? Você precisa desse um milhão que estão te pagando. Então, parece lindo. Ah, não vou fazer o menor possível. É sempre uma zona. Porque não é só isso. Tem tantos esses parâmetros externos. É o menor possível, considerando que, no final, você quer sobreviver à companhia. Então, às vezes, você vai ter que fazer uns caminhos meio tortos para chegar lá. Mas, se você sente que está torta, todo mundo sente que está torta. Eu sinto que estou torta todo dia. Nada. Tinha alguém que te lembra. O que mais se quebra as startups? O que mais se quebra as startups? Assim, falta de grana, decisão estratégica errada, ou a sociedade? Eu nunca vi, uma que você falou aí, mas eu nunca vi tecnologia quebrar a startup. Eu nunca vi uma startup que falou, putz, eu tinha essa ideia, não dá para mudar. Não existe tecnologia. Nunca vi. Tecnologia? Bora. Muita pessoa pensa, a startup não serve por tecnologia, né? Eu sei que você nem colocou na lista. Eu vou. É. Eu já vi muita caca por causa de sociedade. Muito. Muita caca. Eu acho que o maior, e até a parte da filosofia ali, o maior problema de startup é criar algo que ninguém quer. Isso é a razão número um que a coisa morre, certo? Porque, às vezes, você acha putz, é animal, uma puta necessidade que você tem, só que você não tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Você tem que fazer o que as pessoas necessitam, né? Você não vai fazer só a sua necessidade. Às vezes, coincidentemente, a necessidade que você tem, tem um milhão de pessoas que só tem, ou tem um milhão de pessoas que querem pagar muito por isso. Mas eu já vi muito startup quebrar por isso, porque estava fazendo uma necessidade que, na verdade, é inexistente, certo? Esse é um. E eu já vi muita caca com o co-founder. Com o co-founder, com o time fundador, com um... É muito difícil. É muito difícil mesmo, porque até quando você tem time muito bom, é o bebê de todo mundo. Então, você quer, né? Você não é por mal. Eu quero aquela pessoa que tem aquela ideia, aquela pessoa que tem aquela ideia. Os dois super ente, preocupem da companhia. Mas eu já vi divergência, assim, ferrada por causa da sociedade. O que pode acontecer dessas divergências? Puts. Pode ser uma coisa simples. Dependendo de como está a estrutura, é que também não tem muito a ver com a estrutura. Eu já vi muita caca de não colocar ninguém em vesting. Para quem não conhece o conceito de vesting, tem um conceito que, assim, imagina que você começa... Aí eu e o dia começamos uma companhia. Daí, a gente é com o founder, 50 para cada um. Olha a alegria, a gente vai mudar o mundo. Dali dois meses ele vai falar, ah, meu irmão, vou fazer outra coisa. Se a gente não colocou o termo de que ia ser todo mês, que ele ia ter 1%, até 50 meses ele ter esses 50, depois de dois meses que ele não fez nada, ele sai 50% da empresa. É super simples esse conceito de vesting, mas muita gente não conhece. Então, o que eu já vi de gente que deu caca com isso, que saiu depois, queria fazer uma coisa, mas daí o cara tem 50% e daí olha a caca. O cara tem 50%, que tem poder de voto, não está mais na empresa, não sabe o que está acontecendo. Daí, o cara que está dentro quer fazer as coisas resolverem, mas não consegue, porque o outro cara também não sabe o que está acontecendo e ainda quer que cresça, o cara está descendo o que está dentro da empresa. Isso deu outra caca de estrutura legal. Eu acho que, assim, nem que seja um e-mail. Tipo, eu fiz vários tratamentos com o meu ex-namorado. E não é ex-namorada, porque a gente fez, tá? É super amigo. Mas a gente, tipo, até a gente falava, pequeno, confio pra caramba em você, mas não colocar num e-mail só, só pra caso dê porcaria. Que a gente vai colocar, tipo, era brincadeira, mas eu já vi tanta gente que era um ultra amigo melhor, não sei o que, da caca mesmo. Até, e, Tito? Ah, não, eu quero ser CEO. Ah, não, eu quero ser CEO. Ninguém precisa ser CEO, nem tem produto. Não, mas eu quero ser CEO. Não, não. Eu acho que vamos ser co-CEO. Não. Tipo, eu já vi. Não, sério, você não tem batalha de ego. Batalha de ego animal. E, aliás, batalha de ego é ultra perigoso pra companhia. Porque, não sei se vocês ligam startup, mas tem o Vanity Metrics, né? Que são aquelas métricas só pra você ficar feliz que tem. Meu, a galera que é Vanity Metrics, pega dois milhões de reais, compra um milhão de downloads e fala, ah, tem um milhão de downloads em um mês. Ah, beleza. Quem usa? Entendeu? Mas aí fica muito perigoso esse negócio de ego com startup. Muito. Então, é isso que eu vi também. E outra coisa que eu já vi é mais quando começam, pivot, né? Conversa de pivot. Eu acho que não vai dar certo. Aí o cara, não, 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 mas eu acredito muito. É a ideia que a gente começou, a gente não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Um não consegue, let's go. Não consegue. Eu já vi muito disso também. Apego. 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 Porque, assim, tem gente que é apegado à solução que tá tentando resolver e tem gente que é apegado à ideia de como terminar resolver. E é perigoso ser apegado à ideia, porque se a ideia não der sério, porque você não quer deixar, você acha que tem que mudar alguma coisa e ainda não quer a ideia. É, exatamente. Belton. Five minutes. Ops zero. Belton. Nem isso. Ah, agora tô. Pode ter que ir lá. Belton. Oi. Eu tenho visto que você tem viajado muito, participado de muitos eventos, TED, aqui em Bienal, agora aqui no Startup. Como é que você tá conseguindo conciliar... Essa é uma ótima pergunta. O seu trabalho na Lelon com toda essa disposição... A última ótima pergunta é uma coisa que me mata. Porque eu, pra falar, não me mata fazer tudo. Na verdade, o que você vê de Bienal, TED, essas coisas, é 1% da minha vida. 99% é Lelon. 99%. Mas eu até me preocupo, uma vez, eu quase... O livro, depois eu conto como, na verdade, começou o livro, que era uma brincadeira, eu quase não lancei, porque eu não queria... As pessoas que não me conhecem, eu posso dar a entender, peraí. Ela quer aparecer, ela quer fazer essa coisa de Lelon. Isso é muito preocupante. Principalmente pras pessoas que me interessam, que seriam investidor, que seriam... Ainda bem que eu conheço muitos investidores, mas gente que me conheceu antes disso sabe como eu sou. Mas isso é uma grande preocupação que eu tinha também. Mas o legal da Lelon é, por exemplo, agora, como que eu tô aqui? A única razão. A Lelon decide minha agenda 100%. 100%. Só que eu sou muito boa de misturar, se eu estiver perto, fazer acontecer alguma coisa. Esse mês eu tô trabalhando na Lelon Buenos Aires, que a gente tem uma sócia argentina, a gente tem um escritório lá. Aproveitar que eu tô lá, de fim de semana eu venho pra cá. E, na verdade, por exemplo, isso aconteceu por acaso, eu não vim pra isso. Mas acontece, eu falo, ah, meu, é uma hora, tô lá da minha casa, por que eu não vou fazer isso? Só que a pessoa pode dar a entender. Pô, ela tá vivendo disso. De maneira alguma. A Lelon é 99% do que eu penso e todo o resto eu encaixo. E até o livro é um negócio muito interessante, porque pode ter pensado, poxa, ela deu um puta trabalho, o livro. Como começou o livro? Só pra contar, eu tenho um caderninho que eu escrevo tudo que eu aprendo no dia, né? Eu sou ultraneta. E, tipo, total. E eu tava lendo o caderninho dos anos anteriores. E eu reparei que tinha umas coisas que hoje fazem muito parte de mim. Tipo, a importância de ter um mentor, a importância do minimum viable product. Que eu acho óbvio hoje em dia, que quando eu aprendi, meu, eu escrevia como se fosse, nossa, descobrir a América. Tipo, muito mágico demais. Eu comecei a ler aquilo e eu falei, meu, será que tem mais gente que também gostaria de saber isso? Então, pura brincadeira, nos 15 de semana eu comecei a escravar uns negócios. Pura brincadeira mesmo, porque eu não sou escritora nem nada. Falei, fazer um teste. Brincadeira de empreendedora. Hipótese, se traga, querem saber, vamos lançar. Coloquei online, gratuito, demorou, tipo, imagina, levou 3 semanas, 4 semanas pra fazer o negócio acontecer, de fim de semana. Só que acabou sendo um negócio muito maior do que eu imaginava. Inclusive eu não acredito que tá acontecendo. Tá em terceiro lugar do Brasil, o livro. O impresso com o gratuito ainda online. Então, assim, quando as editoras começaram a me procurar, eu até falei, não, gente, será pra fomentar o empreendedorismo? Foi muito maior do que eu imaginava. A Lema é prioridade. De modo algum eu posso parar a Lema por causa dessas coisas. Só que eu achei uma das editoras que concordaram que a Lema não é prioridade. Elas sabem, qualquer coisa que elas me convidarem, a Lema tem prioridade. Eu posso falar não pra tudo. E eu consegui fazer, porque eu continuasse a versão online gratuita. E também que fosse menos que 20 reais. Como eu falei, só vou lançar se for menos que 10 dólares. Então eu falei, ah, meu, já tá feito. Não vai gastar nada. Eu fiz tudo de lá. Não vim pro Brasil nenhuma vez. Fazer um ano que eu não voltava pro Brasil. Então a galera pode pensar. E muitas dessas viagens que você vê é a trabalho pra Lema. Mas é que eu sou muito animada. Eu fico postando no Facebook as alegrias também da viagem. Mas muitos são de... São a trabalho. Não, eu pensei muito sobre isso. Eu me preocupo pra caramba com isso. Porque pode mudar a imagem e achar que a pessoa não tá comita, não tá... Mas eu falei, putz, se o Brasil tá me ouvindo por causa do livro, eu vou tentar aproveitar pra fazer o Brasil ver umas ideias boas. Vocês têm noção do que tá aqui. Mas tem uma galera que isso é completamente novo. E eu falei, bom, se agora tá me ouvindo, eu vou tentar ouvir pra fazer o Brasil melhor. Não machuca também. Mas é pecado nenhum você usar isso pra divulgar também. Não, mas... Na verdade, eu nem uso tanto pra divulgar lá. Porque não tá no Brasil. E eu, sei lá, falo da Lema, me ajuda pra caramba. Tem um puta trafo pra Lema por causa disso. Mas eu pensei muito nisso. Eu falei, mas eu até... Um dia eu parei e pensei. Será que eu faço? Esqueço tudo. Para tudo isso. Faço só Lema, só Lema. Mas a verdade é que... Eu durmo pouquíssimo. Eu durmo de três horas por dia. Por que não aproveitar e fazer um pouco do Brasil? Eu acho que eu tenho um compromisso com o Brasil. Tipo, eu não tô aqui. Eu não podia estar aqui. Então, por que não fazer de alguma maneira esse compromisso? Mas é engraçado que você perguntou. Porque é um negócio que eu todo dia eu me pergunto. E o meu sócio é um cara animal. Conheço, casais, animal. Tudo que eu quero na vida é que ele ame trabalhar comigo. Porque a gente está super bem. Mas é aquela coisa de eu quero provar mais salvo todo dia. Isso é mais acima do que qualquer outra coisa. Mas, meu, ver uma pessoa chegar para você depois de falar, entrei na faculdade porque eu li o seu livro, uma coisa completamente surreal para mim, é muito gostoso. Estou ficando addicted. Tipo, não dá para falar não. Então, tem que ser isso. Converter um cliente B2C e converter um cliente B2B é bem mais complexo o B2B por meio online. Porque é muito difícil você conseguir acessar a pessoa que vai converter. Eu vi no seu site agora que você tem um produto para a empresa. Qual é a principal de tratar-se hoje para conseguir converter? Que meios você usa para conseguir acessar essas empresas para que elas se convertam? Então, ótima pergunta. O nosso foco é consumidor 100%. Até o produto enterprise é consumidor. Deixa eu explicar por quê. Tem empresas que conseguem, pelo consumidor, fazer com que o consumidor upsell para o decision maker da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer vender para uma empresa que tem... Vamos supor que você tem uma empresa, tem 50 empregados, e 10 da empresa usam o Leman. Mas nenhum de vocês é o cara que decide qual é o sistema de relatórios. Se 10 pessoas começarem a encher o cara que decide, pô, tem o Leman, já estou na Leman. O cara vai falar com a gente. Então, até mesmo o B2B component que a gente tem é por consumidor. Mas isso é a gente. Porque o nosso foco é consumidor. E da mesma maneira com uma empresa grande. Vamos supor que... Isso não é nosso plano, mas vamos supor que a gente quer que a Microsoft usa o Leman. Se tiver mil empregados da Microsoft atormentando, também ajuda. Então, tem algumas empresas que o consumidor pode upsell para a empresa. Você deixou entender aí que você está buscando um marketing para a empresa, e buscando formatar a empresa de um modo bonitinho, para o mercado, e pensando no consumidor. Como é que você se organiza no dia a dia? Você não perdeu o foco de decisões para a estratégia máquina? Como é que você liga uma coisa na hora? É muito difícil. É muito difícil porque a gente tem a nossa estratégia, a gente sabe onde quer chegar até... Sem brincadeira, 10 anos a gente sabe onde quer estar. Mas a verdade é que não é difícil fazer todos esses planos se o primeiro passo não funciona. Então, a gente tem aquilo, a gente tem a visão long-term, mas a gente testa coisas minúsculas no dia a dia, mas são coisas que, se essas funcionarem, ainda levam para o long-term. Mas é um negócio ultra difícil, ultra difícil. Muito difícil. Como é que a relação com os fundos lá no Vale do Silício? Já que você falou, o programa de você conseguir receita, ou que tente o produto, como é que é? Se eles interferem na rede de vocês bastante? Os fundos podem ser extremamente diferentes. Tem fundos que são muito hands-on, que é aquele fundo que quer entrar... Por exemplo, tem o Anderson Horowitz, que é um fundo muito bom. Eles gostam de entrar e colocar a mão no produto. Tipo, não por maldade, para te ajudar, muito bom. Só que daí depende do que o fundador quer. Você quer que entre um investidor que dá super palpite, que vai te dar para o produto, não sei o quê. Ou você quer aquele investidor meio quieto, que vai te dar o dinheiro, vai ouvir o que você está fazendo, vai dar umas pitadas aqui. Então, vai de empreendedor também o quanto você quer que a galera fique em cima. No nosso caso, o maior investidor que a gente tem é a Maveron, que é o dono do Starbucks, o Howard Schultz, é o dono da Maveron. E no meu caso, eu não sou a CEO da empresa, quem é a CEO, o CEO antes de Casares, que é o meu sócio, ele é sensacional e ele já fez quatro empresas. Então, ele entende muito bem disso e ele gosta de gente que dá palpite, mas que ele ainda esteja muito no controle, porque ele já fez várias vezes, ele gosta de ser ouvido. Então, faz sentido que a Maveron e a Light Spirit são as pessoas que investiram na gente? Não é que eles vão botar uma pessoa lá dentro para ficar mudando o seu produto. Então, assim, vai também... O fundo parece tudo igual, mas não é. Quando você começa a conversar com cada um, você sabe a diferença de cada um e sabe quando eles vão entrar. Mas a verdade é, a partir do momento que qualquer fundo entra na sua empresa, eles são stakeholders e qualquer decisão, eles estão também. Se um dia a gente tiver que resolver vende ou não vende, a gente não deve, a gente quer fazer uma periganteza. Mas se eles enfiarem na cabeça que a oferta é boa e a gente tem que vender, eles têm voto. Então, qualquer investidor que entra pode causar... E eu já vi um investidor tirante ou... Eu já vi um investidor... Não, não, não. Como você se recupera da personalidade? Ah, eu vou levar... Como a gente se levanta? Eu quero dizer em inglês e não em português, ok? Você ouviu? A verdade é que você nunca sabe se as coisas vão funcionar ou não quando você começa, certo? Você só sabe quando você tenta. Se você não tenta, você não sabe. Eu tenho essa filosofia da vida que, assim que eu tento o meu melhor, eu não me importo sobre o resultado. Eu estou feliz que eu tento o meu melhor. Então, nesse sentido, se há uma pessoa que eu sei que eu tento o meu melhor, eu vou recuperar muito facilmente e tento novamente. Porque, eu quero dizer, se você só mantém... Oh, meu Deus, eu estou tão porra... Você não vai recuperar, certo? Eu quero dizer, é só duas peças de trabalho. Be sad e depois não-be sad. Então, não-be sad. Então, eu digo, se eu tento o meu melhor, tenha certeza de que tudo o meu melhor, que tudo está ok. Um resuminho aqui. Ele perguntou como que eu consigo levantar se der errado as coisas. E eu tenho uma filosofia de vida que é muito assim, contando que eu tentei o meu melhor, não me interessa se deu certo ou errado. Eu tentei o meu melhor, beleza, eu estou de bem comigo mesmo. Mas eu tenho que saber que eu tentei o meu melhor. Se eu não tentei o meu melhor e deu certo, eu fico puro com o meu melhor mesmo. Mesmo que eu não tentei. Então, assim, eu tenho essa e contando que eu tentei o meu melhor, eu bora para frente e continuo. Uma mais? Uma mais? São Paulo? São Paulo. Mandou bem. Você trabalha sempre com um projeto, poucos projetos paralelos. Não sei se isso é de verdade a minha doença, mas tem essa doença aí de Di, que é deficiência de atenção. Eu acho que eu devo ter em algum nível ultra, mega doente. Só que nunca me falaram. Eu não sei porquê, mas na minha vida inteira, eu gosto de ter mais coisas na minha mão do que eu consigo fazer. Eu gosto. É assim que eu gosto de viver. Eu vim daqui, tomando uma balada até as sete da manhã, saio com os amigos, eu quero vir para cá direto. Eu gosto dessa vida. Eu gosto. É o jeito que eu sou. Não é mais que te arrasar pela cofre, estão os cursos. É porque eu me dou melhor fazendo 13 aulas do que fazendo 3. Que é o 3, 4, que é o normal. Infelizmente, eu sou assim. Porque eu sou muito deadline driven. Tipo, eu sou muito... Tem um prazo, eu faço. Mas eu faço no prazo. Tipo, eu não sou muito organizado. Então, contando que tenha um monte de prazo, não tem problema. Contando que seja prazo. Então, eu sou assim. Eu sei que eu sou assim. Mas tem sempre um projeto especial. Um projeto que... Aquele projeto que eu toto mesmo, que nesse caso é a Lema. Mas eu tenho um monte de... Eu gosto de cantar. Mas assim, é porque brincadeira. O livro não é brincadeira. Eu tava olhando um negócio sério. Mas era brincadeira também. Então, você mistura bem. Os projetos pessoais. Ah, eu me divido com um monte de coisa. Porque assim, eu vejo assim. A vida é agora, né? Claro que a gente tem esse plano, mas tem que se divertir também. E ela é uma mais diversão também. Agora. Então, eu tinha uma aqui que eu não vi. Quantas pessoas? Quantas pessoas tem lá dentro? 21. A gente tem dois escritórios. Um em Buenos Aires. E outro ali, até um no Brasil. Mas é que meus olhos já trabalham em Buenos Aires há muitos anos. A gente tem 14 pessoas lá. E 7 em Palo Alto. Eu fico em Palo Alto. Então, sabe que isso é um negócio muito legal? Porque ninguém tava fazendo a mesma coisa que a gente tava fazendo. Tinha gente fazendo compartimentos da carteira, né? Alguém que faz só a parte de fidelidade. Ou alguém que faz só a parte do recibo. Ou alguém que faz... Só que a carteira toda, da maneira que a gente tava fazendo, sem pagamentos, ninguém tava fazendo. Muita gente fazendo pagamentos. Então, assim, se vai muito legal, Ah, que legal, só a gente, não sei o quê. Só que, na verdade, quando é só você, é meio estranho. Porque você começa a perguntar lá. É, por que só a gente? Nem me acha que isso é bom? Quando a gente fala que isso é animal, é uma coisa. Quando vem a Lema, dois mil e dois horas, fala que é legal. Quando vem uma Apple e fala, tô fazendo um negócio que não é igual, mas é parecido. Vale do mercado. Então, na verdade, isso é muito bom. E não só vale do mercado, como... Pera aí, isso é a iOS. Qual que vai ser a solução pra Android? Qual que vai ser pra Windows? Qual que vai ser pra todos os três? Qual que vai ser pro Cloud? Certo? Começam a ver o mercado. Ó, a Lema tá no mercado. Traz visibilidade, é muito boa, é muito positiva. E, na verdade, não é a mesma coisa. Parece igual, mas não é. Tipo, bem diferente, tipo, no começo. Não sei se... Acho que o longo prazo deles é meio parecido. Mas a gente, até agora, tá... Claro, isso ajuda que a gente queira fazer uns deadlines mais cedo, mas ajuda mais que atrapalha. Última. Last question. Última. Então, ó, bom. A gente não tem muitos títulos, mas... O original, o que eu queria fazer... Só pra entender por que eu quis fazer isso. Eu era Head of Business Development, que é desenvolvimento de negócios, né? Mas pra que eu quis fazer isso? Porque eu trabalhei, tipo, seis anos com Development Software, que eu adorava, mas eu comecei a aprender como criar software. Daí eu pulei pra produto, que você ainda é muito integrado com o desenvolvimento de software, mas é mais vender ideia internamente. Quando você faz produto, o que você tem que fazer bem é motivar o time de engenheiro, convencer a empresa toda que aquela ideia tem que ser feita, qual que é o produto. Isso é animal. Eu comecei a pensar, legal, gosto de criar coisa, gosto de vender internamente, mas e o vender externamente? O que é muito poderoso e muito difícil. Então, eu falei, putz, quando eu conheci o Enzo, eu falei, se a gente fizer esse negócio junto, eu quero aprender BD. Eu quero aprender, eu entendo como construir coisa, eu entendo, tenho ainda que aprender muito mais, mas eu tenho que aprender muito de vender externamente. De aprender Hidden Agendas, essas coisas assim. Só que a verdade é, Business Development, uma empresa nova, quase não tem. Tipo, foi uma grande surpresa. Porque eu falei de 500 empresas, mas uma empresa que é super nova, que não tem nenhum produto, a empresa fala, aham, beleza, te trata bem, gosta da ideia, mas não vai fechar de um milionário nenhum. Entendeu? E isso eu aprendi só depois. Isso eu acho que foi um erro que eu queria fazer BD. Isso eu falo abertamente, foi um erro. Ótimo para esse Prider World. Todo mundo conhece a leva do que eu falei para Deus e para o mundo, a leva. Mas fechar de um, no começo da empresa, de os milionários com as companhias que a gente queria fazer, era praticamente impossível. Então, o que aconteceu? Eu comecei a mudar de volta para ainda BD, mas parte de integração, que é uma combinação de BD e produto. O que eu faço agora, a gente está fazendo uma plataforma, eu estou tratando de toda a plataforma e todas as integrações, e todos esses deals gigantescos que a gente queria fazer continuam levando, mas é coisa que leva tempo. Então, mas muda tudo. Tipo, cada dia um pouquinho. Eu ajudo com o marketing, ajudo com o customer support, eu ajudo com tudo. Mas o título oficial lá é do Business Development. Legal? Pô, gente, obrigada por me ter aqui e ficar ouvindo. Agradeço, porque era uma boa sorte. Obrigada. 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 Obrigada.